Olha a notícia chegando, Eduardo Costa exnovando a parceria, o fim da parceria com Leonardo. Tem mais, tem ele num vídeo emocionante, Cauã desabafa, como é deixar o hospital. Tem mais, tem mais, Lacombe num programa pró-Bolsonaro, onde eu já te conto. E ainda tem as irmãs Minerato num super, num mega barraco. E ainda tem Danilo Gentili, novo horário no SBT, como assim? E ainda ela tá de volta, quase, Ana Paula Arósio. E um grande ambientalista, grande jornalista da TV Globo se foi. E aí, você tá feliz, tá animado, quer saber tudo? Curte agora esse vídeo, curte mesmo, se inscreve no canal, aperta no sininho, porque o seu bloco social tá começando, tá chegando daquele jeito bem gostosinho pra você. Oi, gente! E aí, tudo bom com você? Se tá bom com você, tá bom pra Ana Paula Arósio. Tá lembrado dela? Tá lembrada dela? Pois é, uma das mais lindas atrizes da TV brasileira voltou. Ela tá dando as caras na TV, num comercial do Banco Santander, que deu o que falar. Deu o que falar por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pra estrelar um minuto de comercial na TV, deixar a Inglaterra, onde ela mora, pra vir ao Brasil gravar esse comercial, ela ganhou cerca de 8 milhões de reais. Dá pra você ou não dá pra você? Vale lembrar que Ana Paula Arósio abandonou as gravações da novela Por Amor na Globo há quase 15 anos. De lá pra cá, sumiu, tá morando lá na Inglaterra, casou, mora lá no interior das terras da rainha, não quer nem conversa com a TV brasileira. A Netflix já quis pagar um milhão por série, ela não quis. Agora, segundo a imprensa brasileira, ganhou 8 milhões pra fazer só um comercial. E você lutando pelo auxílio emergencial. Gira a notícia. Afinal de contas, Eduardo Costa esnobou Leonardo ou não aqui no YouTube? Bom, ele participou de um quadro, resenha musical, e disse que a turnê Cabaré chegou ao fim porque tinha que chegar, que o público quer novidade, e talvez Cabaré esteja cansando o público. Será? Não será? Ele disse que era pra durar um ano a turnê, durou três, mas que, bom, agora é cada um pra seu lado. Que quando encontrar o Leonardo, o abraço, a amizade, a felicidade de um ver o outro vai ser verdadeira. Mas, muita gente acompanhou essas tretas. O Leonardo foi quem, praticamente, pediu, rompeu o contrato e não quer nem pensar em parceria com o Eduardo Costa. O Eduardo Costa, por sua vez, agora tá sendo educado. Mas já disse que o escritório do Leonardo não servia para nada. E aí, você acha que entre esses dois ainda existe amizade, sim ou não? Hum, tá lembrado das irmãs Minerato, musas do Carnaval de São Paulo, também no rádio, na TV. Bom, Tati Minerato quase perdeu a vida no início do ano, muita gente lembra, ficou no hospital Ipiranga, em São Paulo. E teve barraco essa semana. Como assim? É que, naquela época, quando ela esteve internada entre a vida e a morte, a medicação que um médico paulista passou pra ela, receitou pra ela, bom, piorou o seu quadro. Agora, ela, recuperada, foi até o hospital encontrar esse médico que receitou esses remédios, bom. E teve treta, muita treta, segundo o Leo Dias, do site Metrópole. Teve com a Tati Minerato, depois, dias depois, a Ana Paula Minerato, a irmã, foi lá também tomar satisfação. Vale lembrar que a Tati Minerato, que participou do PowerCorp Brasil, perdeu a vaga na fazenda por conta dessa história. Olha só, Luiz Ernesto Lacombe, bom, tudo praticamente certo, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas pode ser que você já esteja curtindo o programa do Lacombe na TV, RedeTV. Isso mesmo, ele deixou a Band, depois de muita treta com pautas bolsonaristas. Eu já falei aqui que a contratação estava pra acontecer, mas agora já aconteceu de fato. O Lacombe vai apresentar um programa pró-Bolsonaro com convidados, aquela turma toda do PSL, aquela turma toda de direita brasileira, aquela turma defendendo o presidente Jair Bolsonaro nas suas manhãs. Isso mesmo, ele vai ocupar o espaço que era do Eduquedes, cerca de 10 horas da manhã até o meio-dia. Então, se você é bolsonarista, se você apoia o presidente Jair Bolsonaro, você pode ficar certo que você ganhou um programa seu, mas só seu, na TV brasileira. Sintoniza a RedeTV, que você vai amar esse programa. Gostou ou não gostou da novidade? Mas por falar em novidade na TV brasileira, tem alguém que bom, 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 vai ser beneficiado. Como assim? É que o Danilo Gentili deve herdar o horário do Ratinho, isso mesmo, do Ratinho no SBT. Ratinho vai partir para um programa semanal, dado a baixa audiência que o programa do Carlos Massa vem apresentando no SBT. Talvez o SBT já tenha pensado muito em reformular o programa do Ratinho, mas a verdade é que não está dando certo. É uma das piores audiências. Para isso, o SBT decidiu que Danilo Gentili vai entrar ao ar mais cedo, por volta de 10, 9 e meia da noite, e Ratinho passa para ter um programa semanal. Muita gente diz que vai ficar melhor, que é uma novidade no SBT. Muita gente diz que não, que o SBT deveria continuar com o programa do Ratinho no mesmo horário, do jeitinho que está. Mas eu quero saber qual a sua opinião. Danilo Gentili ou o Ratinho no SBT? Como você já sabe, aqui quem manda é você. Danilo ou o Ratinho? O que é que você acha? Olá pessoal, bom dia. Estou aqui com a minha voz totalmente mudada, porque está anasalada, meu nariz está entupido de tanto chorar aqui. Acabei de receber uma notícia fantástica que eu vou largar a UTI. Estou abandonando a UTI. Vocês podem ver que eu estou sem oxigênio e minha saturação está 98. Eu estou fazendo esse vídeo para agradecer primeiramente a Deus, que fez um grande milagre na minha vida, que operou uma maravilha muito grande dentro de mim. Não só no meu corpo, curando meus pulmões, minha respiração, como principalmente da minha alma. Uma transformação, uma mudança que só quem já passou, só eu que senti e que eu não vou conseguir transmitir e explicar para vocês através de palavras, mas que Jesus fez um milagre muito grande dentro da minha vida. O maior de todos. Muito maior do que a cura dos meus 75% de comprometimento do meu pulmão. Muito maior que isso. Isso aí não... A significância é muito menor em relação ao que Deus fez dentro da minha alma. E eu estou passando para agradecer a Deus, agradecer as pessoas que oraram por mim. Eu soube de pessoas que estavam orando de madrugada. Fiquei muito emocionado. Uma pessoa abordou meu irmão na igreja. E uma senhora já, meu irmão, falou bem velhinha, e falou que estava orando todo dia meia-noite por mim. E tinham várias pessoas. E eu soube de várias informações, de pessoas orando de madrugada à noite, pessoas que eu não conheço, orando por mim. Eu não conheço isso. Deus faz coisas assim que chegam a constranger a gente. Porque a gente sabe das nossas limitações. Tanto que a gente já forjou. Mas Deus é com a gente. Mostrarem para vocês. Estou com saturação de 97, que eles pegam através desse aparelho. Eu estou com esses catéteres aqui ainda, que eu posso retirá-los. Que dão as informações no painel e na sala para os médicos. Inclusive, eu vou tirar agora. Porque eu já estou de alta da UTI. Aqui fica medindo a pressão o tempo todo. E essa máscara, por exemplo, de oxigênio. Que a gente coloca. E fica várias e várias horas do dia usando. Quanto mais usar, é melhor para desenvolver os pulmões. Ela pode ver que os canos são grossos. E ela joga uma rajada de oxigênio dentro do nariz da gente. E ela é toda lacrada. Aí a gente fica duas horas e meia. Depois para, come alguma coisa ou toma água. Aí passa um tempo e volta de novo. Aí a gente faz alguns exercícios físicos. E Deus vai operando o milagre. Na realidade, Deus usa esses equipamentos, essas pessoas. Para operar o milagre. Eu quero agradecer demais. As enfermeiras. Os enfermeiros que cuidaram de mim. Os médicos e médicas. Fisioterapeutas. Hoje eu me emocionei aqui. Fiquei com muita vergonha. Porque chegou uma enfermeira que todos os dias ela passa aqui. Mesmo talvez não sendo ela que está cuidando de mim. Ela passava para saber como é que eu estava. E falava uma palavra de Deus. Uma palavra de vida. Aí hoje ela me contou que a igreja dela ficou sabendo que eu recebia alta. Dantei. Ela veio me contar que a igreja dela estava orando por mim. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Lá em Goiânia. Pessoas que eu nunca crevi. Enfermeiros que cuidaram de mim igual o filho. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu dormindo e perdendo cuidando de mim aqui igual o filho. Teve um dia que eu fiquei quatro horas com essa máscara a noite inteira. E eu dormindo. E eu acava a máscara. A enfermeira. Do outro hospital que eu estava anotei. Colocava a máscara. Porque sabia que eu precisava. Deus ou as pessoas. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Inquieta. Eu não conseguia ficar parado, por exemplo, fazendo um vídeo desse. E Deus promoveu. Grandes milagres dentro de mim. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Agradecer meu irmão Fernando. Que é médico. Ficou aqui meu cilhado. É um pai para mim. A minha irmã Flávia. É uma mãe para mim. São extraordinários. Meu pai e minha mãe. Que já tem um tempo que eu nos vejo. Agradecer minha namorada Mariana. Que tanto cuidou de mim. Também. Até minha filhinha. Ficava sozinha em casa. Quando ainda estava internado no apartamento. Para a Mariana. E meus pais também. Meu pai estava com Covid. De minha mãe não. Minha filhinha não podia ficar lá. Minha filhinha de oito anos. Ficava sozinha. E a gente falando com ela toda hora. E ela. Não. Estou assistindo um desenho. Não. Estou fazendo isso. Não. Deus é... Deus fez coisas esses dias. Deus mostrou coisas que não tem. Que não tem explicação. Tudo isso que eu passei. Eu tenho certeza que eu precisava. Hoje eu saio daqui uma nova pessoa. Um novo ser humano. Eu não tenho nenhuma dúvida. De que eu sou uma nova pessoa. Nenhuma. Não é empolgação de momento. Não é empolgação da hora. Não é emoção do momento. Isso é coisa que eu já estou analisando há vários dias. Deixa eu compartilhar de novo o negócio aqui. Desculpa, gente. Coisas que eu estou analisando há vários dias. Então eu só tenho que agradecer. Agradecer o Kleber. Meu parceiro. Que me ama. Que eu amo. Agradecer. Minha vózinha. Que está lá em sede. Não tem notícias, mas... Tem certeza que está orando por mim. Meus parentes. Meus amigos. As pessoas estão orando. Que eu conheço ou que eu não conheço. Pessoas preocupando comigo. Mesmo que eu mereci. Com esses dois faz coisas maravilhosas. Aqui, gente. Meio chorando. Sem oxigênio já... Há, sei lá, 15, 20 minutos. Minha... Meu negócio deitar 96... E 93 sem oxigênio já é normal. Já é uma pessoa normal. De 93 para cima. Não pode ser abaixo. Então, é uma prova de que... Estou liberto disso aqui. Vou ter que continuar. Eu vou gerar esse oxigêniozinho aqui uns dias. Não sei quantos. Vou precar o sono. Mas com bem pouquinho oxigênio. Mas eu coloquei ele agora. Fiquei um tempinho e não mudou nada. Minha saturação. Ficou a mesma coisa. Então, quer dizer que já não está fazendo tanta diferença mais. O milagre de Deus é completo. Eu peço a oração de vocês para o meu pai, para a minha mãe. Que estão doentes. Mas eu tenho certeza que assim como Deus operou um grande milagre na minha vida. Vai operar na vida deles. Não só no corpo. Como também na alma. Obrigado de coração. Um beijo. Tudo para a honra, glória e louvor do mundo. E o Senhor Jesus Cristo. O único que é digno. E que me salvou. Amém. Deus abençoe todo mundo. Valeu, gente. Para encerrar, infelizmente faleceu uma figura super conhecida. Super bem reconhecida no jornalismo e no meio ambiente brasileiro. O jornalista Washington Novaes, que tinha 86 anos. Ele faleceu em Aparecida de Goiânia. Mas quem foi ele? Ele foi um dos maiores e mais premiados jornalistas da TV brasileira. Passou pela TV Globo. Lá na década de 80, 70, ele já trabalhava para tentar defender as causas indígenas e ambientais. Ele deixa um grande número de admiradores. O pessoal que trabalha na TV reconhece que esse foi um dos maiores jornalistas que já passaram na TV brasileira. Muitos grupos indígenas brasileiros também lamentaram a morte desse guerreiro da TV brasileira. E aí, gostou do vídeo? Gostou mesmo? Então curte, se inscreve, compartilha. Que a gente todo dia está aqui no nosso super gostosinho bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.